Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui mais uma vez para abençoar a sua vida com uma mensagem que o senhor tocou muito forte no meu coração e ao final eu quero orar por você, pela sua família, eu tenho certeza que vai ser uma bênção, por isso eu peço que você fique comigo até o final, porque é muito importante você orar junto, tá bom? Irmãos, eu preciso contar pra vocês que Deus tem feito maravilhas, eu tenho recebido muitos testemunhos de restauração de casamento, muitas pessoas que estavam com depressão, estavam angustiadas por causa de alguma situação e por causa dessas orações, por causa da nossa união, essa corrente de fé que estamos formando em todo o Brasil e fora do Brasil tem tocado o coração de Deus. Eu creio que essa obra não é minha, essa obra é do Espírito Santo, então eu peço que você compartilhe sempre que você acompanhar comigo as orações, não deixe de espalhar para as pessoas no WhatsApp, irmãos, essa corrente tem crescido para a glória de Deus e eu quero ler uma passagem com você, mas antes eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, clique no botão abaixo deste vídeo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante você ativar esse sininho e selecionar a opção todas, para que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Eu acredito que você já saiba, mas é bom recordar, todos os dias às cinco horas da manhã e oito horas da noite, eu coloco a oração da manhã e da noite e a tarde às quatro horas e eu coloco uma mensagem de fé. No final desse vídeo, eu vou deixar uma mensagem dessas pra você acompanhar, eu tenho certeza que você vai gostar, amém? Irmãos, eu quero começar lendo com você uma passagem que está em Marcos capítulo um, o versículo dezesseis ao dezoito, que diz assim, andando a beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores e disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Deixa eu te dizer uma coisa, se você quiser experimentar as bênçãos de Deus de uma nova maneira, prepare-se para deixar a sua zona de conforto. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, ele veio para mudar radicalmente a nossa história e é impressionante quando nós começamos a orar, as coisas começam a mudar. Muitas pessoas já me disseram que a vida delas parecia que estava bem, mas quando elas começaram a orar, as coisas pioraram, parece que vieram mais problemas ainda, o inimigo se levantou, mas a verdade é que antes as coisas estavam na escuridão, as coisas estavam maquiadas, parecia o que tudo ia bem, mas na verdade não estavam. É como se você chegasse num banheiro e a luz estivesse apagada e aí você olha no espelho, você olha pro seu rosto e parece que está tão bonito, você gosta tanto ali da sua pele, mas quando você acende a luz, você enxerga ali uma espinha, uma mancha no seu rosto e por mais que você não goste, esta é a realidade e a partir da sua realidade, você pode encontrar meios para melhorar aquilo, você pode fazer um tratamento de pele, você pode arrumar o seu cabelo, cortá-lo, enfim, quando a luz aparece, coisas novas começam a aparecer, mas aí você tem a oportunidade de melhorar, de consertar, de colocar tudo no seu devido lugar e é assim que Deus faz conosco, irmãos, quando nós buscamos ao senhor, ele nos leva para a realidade e através da realidade, o senhor começa a mudar a nossa vida. Quando nós olhamos para a Bíblia, para Jesus, nós percebemos o quanto nós somos pecadores, sujos, cheios de falhas, de problemas, mas é aí que o senhor começa a trabalhar em nossas vidas, amém? E eu estava lendo esse versículo, eu achei algo muito interessante, quando Jesus chamou os seus discípulos para o seguirem, eles já estavam fazendo o que eles sabiam fazer de melhor, eles estavam pescando, mas é interessante que a Bíblia diz que no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e começaram a seguir Jesus e da mesma forma, você não pode achar que a sua vida vai continuar do mesmo jeito se você assumir um compromisso firme com Cristo, ele vai tirar você da zona de conforto, mas é para o seu bem. Quando esses homens, Simão e o seu irmão André, começaram a seguir Jesus, eles deixaram a sua rotina, aquilo que eles estavam acostumados a fazer e que lhes trazia segurança e eles embarcaram numa grande viagem que é a viagem da fé, é a viagem da caminhada com Deus e eu posso dizer com toda a segurança do mundo, com toda a certeza, essa é a melhor escolha que um ser humano pode fazer. Talvez você que está aí me ouvindo, você pensa que já está velho demais para tentar algo novo na sua vida, mas lembre-se que Abraão tinha setenta e cinco anos de idade, quando ele deixou o conforto da sua casa para ir numa terra que o senhor lhe mostraria. Então, ele deixou o conforto do seu lar, da comunhão com seus pais, com a sua família, seus amigos, para atender ao chamado de Deus. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, o que vale não é a sua idade, mas é a sua fé. Entenda uma coisa, todos os dias você tem a oportunidade de avançar na caminhada com Deus e o senhor vai revelar os planos dele a medida em que você der os seus primeiros passos e por isso você não pode ficar parado onde você está. Eu sei que nós temos a tendência de nos apegarmos ao lugar em que nós estamos, as coisas que já conquistamos, mas esse comodismo nos leva a parar de crescer e consequentemente se torna um lugar perigoso para estarmos. Quantas pessoas deixaram de frequentar a igreja, saíram do ministério de louvor, não quiseram mais assumir o chamado, pararam de fazer visitas nas casas, de falar de Deus para os outros e aí elas foram se esfriando. Então, irmãos, é tempo de nos despertarmos e fazermos a vontade de Deus. Eu costumo dizer que nem todos farão grandes coisas, mas todos podem fazer pequenas coisas com um grande amor. Então, começa a fazer a diferença aí na sua vida, talvez você pense assim, ah, mas Jesus não está aqui hoje, como eu gostaria que Jesus estivesse aqui, com certeza eu iria persegui-lo, mas meus irmãos, o Espírito de Deus está dentro de nós. Naquela época, Jesus caminhava com os discípulos e ele disse que era necessário que ele fosse embora, que ele morresse e ressuscitasse para que o Espírito Santo viesse morar dentro de cada cristão. Então, meu irmão, você já tem tudo o que é necessário para fazer a vontade de Deus, você tem a palavra do senhor, você tem o Espírito Santo, basta que você tome uma decisão. Se você sente que Deus tem tocado o seu coração e você acredita que ele tem algo a mais para você, é hora de você enfrentar os seus medos, passar por cima deles e se lançar para uma nova experiência com o pai, assim como Simão e Pedro fizeram quando eles decidiram seguir a Cristo, eles confiaram no chamado do senhor e as suas vidas nunca mais foram as mesmas, amém? Então, talvez é isso que está faltando pra você, você tomar uma decisão de assumir a sua fé em Jesus e o próprio Cristo disse que se você reconhecê-lo perante as pessoas, ele reconhecerá você diante do pai, mas se você negá-lo diante das pessoas, ele também te negará diante de Deus. Então, isso é muito sério, irmãos, Jesus disse que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos, porque poucos querem dar o passo de fé, poucos querem renunciar a vida antiga que levavam, uma vida de pecado, uma vida de desobediência, uma vida de autossuficiência e poucos estão dispostos a fazer a vontade do senhor e renunciar a sua carne. Então, eu quero te convidar agora, se você quer tomar essa decisão, ore junto comigo e a sua vida nunca mais será a mesma, mesmo que venham as lutas, o senhor Jesus prometeu que estará com você até a consumação dos séculos, amém? Então, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu pai, eu quero te louvar, senhor, porque mais um dia de vida, o senhor está nos dando, se nós estamos respirando, se nós temos saúde, é porque o senhor tem uma obra na nossa vida. O senhor diz que antes de nós nascermos, o senhor já sonhou conosco, o senhor conhecia cada parte do nosso corpo e o senhor nos fez de forma maravilhosa. Por isso, nós te louvamos, ó Deus, porque o fôlego de vida está em nós e principalmente o Espírito Santo de Deus tem tocado o nosso coração. Senhor, eu intercedo agora pela vida deste homem e desta mulher. A vida deles, meu pai, não tem sido fácil, eles têm passado por grandes provações, mas eles agora estão colocando a fé no senhor. Por isso, meu pai, sonda esses corações, veja nele se há algum caminho mal, algum impedimento, alguma coisa que tenha os atrapalhado a caminhar com Cristo, a segui-lo de todo o coração e Jesus os ajude a caminhar pela fé, porque nós vivemos neste mundo e vencemos este mundo pela fé. Assim como Abraão, que ele decidiu não olhar para o seu corpo fraco, para sua esposa que era estéreo, mas ele criou na promessa do senhor, dando glória a Deus e a tua palavra diz, senhor, que no tempo certo, o milagre chegou, alegria voltou ao coração dele, da sua esposa e meu pai, eu te peço agora que a alegria do senhor Jesus venha sobre esta vida agora, eu repreendo toda a obra do diabo, toda a obra do maligno contra essas pessoas, eu quebro o poder de Satanás contra essas vidas e eu declaro a unção do senhor Jesus despedaça todo o jugo, quebra toda a barreira, maldição, eu repreendo em nome de Jesus, toda a tristeza na alma, todo o vulto, tudo aquilo que a pessoa tem passado de aflição, de depressão, de opressão espiritual, eu repreendo e eu cancelo as armadilhas e os planos de Satanás e eu declaro a bênção do senhor Jesus, eu declaro que essa pessoa vai até o fim, eu declaro que ela vai conseguir cumprir o chamado de Deus, porque não é pela força, não é pela sabedoria, mas é pela presença do Espírito Santo nela, em nome do senhor Jesus, capacita os teus filhos para as lutas do dia a dia e senhor, que a cada dia nós possamos nos acalmar e esperar em ti com confiança, porque o senhor é fiel e nenhuma das suas promessas caem por terra, sem que elas se cumpram primeiramente. Oh meu pai, eu te louvo e te agradeço, porque essa pessoa, pai, já tem vencido muitas coisas, mas eu creio que o senhor vai completar a boa obra que começou na vida dela, em nome de Jesus, eu oro e eu já te agradeço, amém, glória a Deus. Oh meus amados irmãos, eu louvo e engrandeço o nome do senhor pela sua vida, você não sabe o quanto Deus te ama, ele já provou isso ao enviar Jesus para morrer na cruz em teu lugar, simplesmente creia no sacrifício de Jesus e na sua ressurreição e a Bíblia diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é o senhor, você será salvo, amém? E a partir daí, você deve começar uma nova caminhada, uma vida de obediência, renunciando o pecado, renunciando as coisas que ficaram para trás e abandonando todo o seu passado para seguir Jesus. Não tem como você caminhar com Jesus e caminhar com o mundo. A Bíblia diz que se nós quisermos ser amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, tudo isso não vem de Deus, mas quando você faz a vontade do senhor, você permanece para sempre, amém? As pessoas vão ter que reconhecer que Deus é na sua vida e existe uma promessa maravilhosa no Salmo quarenta, versículo três, que diz que muitos verão a obra de Deus na sua vida, elas temerão e passarão a confiar no senhor. Então, permaneça firme, meu querido irmão e minha irmã, porque no tempo certo, todos verão a mão de Deus na sua vida e muitos irão se arrepender e crer em Jesus para serem salvos, amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem e eu peço que você compartilhe nos grupos de WhatsApp, vamos espalhar a palavra de Deus e eu vou deixar aqui também dois vídeos para você assistir, tá bom? Eu tenho certeza que eles vão te edificar bastante, que Deus te abençoe poderosamente.